Então peguem o pombo, 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 peguem o pombo agora! Prendam, segurem, agarrem, caturem, peguem o pombo agora! Ela vai fazer o pouso de super-herói, espera só! Pouso de super-herói! A pressão é enorme nos joelhos! Cara, eu vejo muito comentário de gente falando que estamos evoluindo muito rápido e eu tenho que concordar. Olha só isso, gente! Já temos casa, já temos um full P4 boladão com inquebrável remendo e tudo! E nada, mas nada disso foi pego no criativo. Isso eu posso garantir pra vocês. Eu também vejo muita gente comentando, nossa, os caras já estão full netherite, cara, como assim? Gente, eu vou provar pra vocês hoje que netherite é a coisa mais fácil de pegar se você souber pegar. Eu vou catar todas as pólvoras aqui da nossa farm porque a gente vai usar a estratégia da TNT combinada com algumas outras coisinhas. Tipo, antes a gente tava usando a estratégia da cama, acho que vocês lembram que até tinha uma mega farm de ovelha aqui. Só que a gente tirou ela porque tava muito feia e segundo porque agora tem TNT e é muito melhor. Tá, tem quem prefira a cama, mas hoje eu vou mostrar a diferença de cada um e vou ensinar alguns macetinhos. Deixa eu só achar aqui mais um pouquinho de areia pra mim craftar TNT. Vixe, vai faltar areia. Tá, agora deu areia e até sobrou aqui, mas acho que vocês perceberam que a pólvora tá em falta ultimamente. Por mais que seja uma farm gigantesca, todos os participantes estão pegando pólvora, não só pra fazer foguetinho aqui com a cana de açúcar, mas também pra minerar com TNT. Aliás, aqui ó, tá produzindo bem essa farm, já lotou o coisinha de bambu e tá quase lotando o de cana. O bambu cresce mais rápido, depois acho que eu vou ter que aumentar o estoque ali, se bem que bambu nem usa tanto assim, enfim. Vamos lá pro nether e começar a mineração porque hoje eu fico full netherite também. E hoje eu vou provar pra vocês que aqui ninguém abusa, posso até fazer um combinado com vocês. Vamos fazer assim então, ou eu pego full netherite em menos de 30 minutos ou não precisa dar like no vídeo. É tipo a pizza, tá ligado? Não chegou no tempo, não precisa pagar, é assim que funciona. E detalhe, eu só tô indo atrás de full netherite agora porque eu terminei a minha armadura. Não compensa você primeiro encantar netherite e depois encantar o P4, porque daí você vai ter que juntar netherite com netherite e vai gastar muito, isso não é stonks. Então você faz o diamante, depois que tiver full você upa ele. Aí, detalhe, você deve querer saber né, como que eu encantei tanto. Então, estatísticas, olha só isso. Além do dragão do fim ali que eu matei no início do vídeo, também matei quase 8 mil endermen na forma de XP. Acho que só por isso já não preciso de explicação nenhuma né. Fiquei horas ali formando endermen pra conseguir encantar tudo isso e as coisas que estão no meu chest também, olha. Olha, picareta full, machado full. Já tô full bolado do encantamento, agora só falta pegar o minério mais raro que existe, que nem é tão raro assim. Vou mostrar pra vocês que é fácil pegar. Aliás, aqui ó, esqueci de marcar o tempo né, tá valendo meia hora. Olha, dá até pra gente arredondar aqui porque já passou um tempinho. Então, 10 e meia, eu tenho que tá full netherite ou ninguém aí precisa dar o like. Já passou 3 minutos, acho bom eu correr pra camada 15, 13. Aqui tem uma disputa na verdade, tem gente que diz que a 13 é melhor, tem gente que diz que a 15 é melhor, então o que a gente faz? Vai na 14. Tem quartos aqui, mas eu não posso nem perder tempo pegando eles agora porque é corrida contra o tempo. Chegando aqui ó, camada 14, eu vou começar a metralhar de TNT. Só que também não vou metralhar adoidadamente, porque você até pode fazer assim ó, botar um monte e acender tudo. Só que nossas TNT são limitadas. Eu tô só com um pack ali e pouquinho, então eu não quero esbanjar. Nem esbanjando a xanetherite. É, parece que tá mais difícil, mas não, é que eu esqueci de um detalhe gente. Tem o local certo pra você explodir. Eu vi umas dicas ali, isso não diz nem na wiki, mas se você ficar pertinho da borda da chunk, que no caso seria aqui pela coordenada 15, 15, isso aqui é a borda da chunk, olha, 0 é uma chunk e 15 é outra chunk. Isso eu sei porque é jogador de factos, rapá. Não preciso nem apertar a F3 mais os bagulhete lá pra ver o cisquinho. Aqui a gente vai só pelos números, vai explodindo nessa reta, que a chance de achar é maior. Não é certeza, mas a chance é maior e eu já tô na altura errada. Aí também não adianta, né, você não só tem que andar na extremidade na chunk, como na altura certa. É chatinho de achar esses blocos, mas é fácil. Eu vou explodir aqui e aqui deve ter uma, cara, é certeza, se não tiver, eu tô com azar, porque não é possível. Aí, ó, não falei? Não falei, tá aqui, ó, já achei a nossa primeira. Na verdade eu já tinha 5 que eu tava minerando antes, mas a gente já tem 6. E pra fazer a armadura completa eu preciso de 16 dessa, ou seja, já faltam mais 10. Tá, vamos lá, vamos lá, pegar aqui e explodir desse outro lado agora. Aquela chunk ali eu já achei, eu sei que também tem um limite de netherite por chunk. Então quando você acha uma, já pula pra outra chunk, cara, porque normalmente tem uma ou duas só por chunk. E não vale a pena ficar insistindo na mesma. Agora a gente já vem pra cá, ó. Se vocês quiserem eu posso até usar a estratégia da cama, só pra demonstrar que ela é uma merda. Mas, mas cuidado, cuidado. E por isso que eu prefiro a TNT, porque você acende e tem um tempo pra você se proteger. A cama, por outro lado, olha só a diferença. Você bota ela e você tem que estar perto pra clicar. Por mais longe que você consiga ficar, você ainda toma um dano. Fora que fica tudo pegando fogo em volta e dificulta a visualização, caso você ache alguma coisa. Então, aí depende de cada um, tá? Mas eu particularmente, eu recomendo a TNT. Se você tiver uma forma de creeper, é claro. Outra dica que eu posso dar é não minerem nesses biomas aqui, porque os blocos são duros. A explosão fica num raio muito pequeno e não é nada produtivo. Eu sei que também a cama tem um raio de explosão maior que o da TNT. Isso é verdade, cara. É um pouquinho maior, mas não necessariamente melhor. Vixe, mano, tá ficando difícil. Já se passaram 5 minutos aqui e eu só achei um bloquinho até agora. Acho melhor a gente parar com o tutorial e focar em minerar rápido. Tá, gente, probleminhas aqui. Acabou o isqueiro, cara. Mas ainda bem que eu achei uns cascalhos. Já vou craftar outro. Mas esse não é o principal problema. O principal é que também tá acabando as TNT. E eu consegui 10 até agora. Mas eu acho que não vai dar TNT pra pegar tudo, cara. E tem ouro também. Mas eu nem tô perdendo tempo em pegar ouro. Porque falta 15 minutos, cara, pra terminar o meu tempo. Se eu conseguir, vai ser tipo na risca, cara. Então eu preciso agilizar o processo aqui. Senão não vai dar. Não vai dar e eu vou perder a aposta. Pera, eu já minerei aqui. Nossa, eu liguei um túnel com outro, mas dá nada. Eu tô usando uma técnica aqui que é melhor ainda. Olha, se você vai acendendo uma TNT a uma distância da outra. Pra aproveitar melhor elas e economizar. Agora não dá pra ficar esbanjando. Se nesse trecho gigante não tiver pelo menos um bloquinho de netherite. Aí a gente tá com muito, mas muito azar. E eu acho que tá, hein. Eu acho que tá. Não, não tá não. Tem dois aqui, nossa. Pra salvar o dia, cara. E parece que tem mais. A galera tá falando no chat que tem atrás. E eu não percebi. Tão me xingando de burro também. Pera, será que tem mesmo ou é bait deles? Nossa, tem um lá mesmo. Ainda bem que tem esses caras de GM3 me ajudando aqui, velho. Senão também tava frito. Aí ó, tô com 13 já, mano. 13. E faltam aqui exatamente 14 minutos pra terminar a aposta. Vamos lá, vamos lá. Agora eu tô confiante que vai dar certo. Se faltar a TNT, aí a gente explode ali na cama mesmo e que se dane. E se tiver pelo menos mais um aqui, já tá bom, cara. Aí a TNT fez a parte dela. A gente com um pack de TNT, podemos dizer que pegou quase 10 netherite. Gente, você sai daqui, cara. Sai daqui, não vem tomar explosão. Você vai ficar bolado comigo, vai chamar amiguinho. Nossa, velho, já tem um aqui na frente. Três. Três. Conseguimos. Conseguimos, gente. Tá aqui, ó. Fechou. Quem disse que era difícil pegar netherite, cara? Nem é tão difícil. Não, não, não. O difícil é se tu for fazer um meteoro de netherite, né? Aí já é outra história. Ainda bem que aquela meta não foi completa. Mas a armadura, cara, a armadura é super de boa. Por mais que você tenha, depois que combinar ali os fragmentos com as barrinhas de ouro, ainda assim é tranquilo, porque você vai gastar só uma barrinha pra upar a tua armadura. Põe nessa maquininha aqui e é fácil, olha. Já tá lá a FUP A4 com produção, durabilidade e remendo. Nossa, essa armadura vai durar pra sempre. Ela nunca vai quebrar, cara. Acho que nunca mais eu vou precisar fazer outra armadura. E eu sei que a gente tá evoluindo bem rápido na série, cara. A casinha aqui também tá ficando super da hora. É. É, não tão da hora igual aquela ponte ali, que eu já vou meter umas TNT nela. Olha só essa trilha sonora agora. Tá aqui. Tudo que eu preciso, ó. Foi o elmo. Foi a bota. E por fim, a calça. Tá aí, gente. Full netherite. Completamos a missão. Estamos aqui boladão da Silva. Agora eu vou continuar lá, pegar mais umas TNT. E tentar melhorar a espada, a picareta também, o resto da armadura. Mas por hoje é isso, gente. Meta completa. Então deixa o like aí, porque deu só 20 minutos pra gente pegar um full netherite boladão. Aposta, aposta. Deixa teu like aí. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, full nais. Tchau. 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 Tchau.